No meio da Gostinha é R Millennium Mas o Eigelry Cacete Aêêêê O que é bad Então vai, vai, ó. Um, dois. Você contou, né, meu povo? Muita alegria pra vocês aqui no Vem pro Melhor, uma ótima tarde. Chegamos e chegamos com tudo. Chegamos e chegamos aqui, gente. Segunda-feira linda e maravilhosa hoje. O dia está incrível, está ensolarado, está muito feliz. Como eu amo acordar com dias assim, né, Babi? É bom, bom demais. E a gente conta com a sua companhia. Até as seis horas da tarde. Vamos ter muitas coisas legais aqui no nosso programa. Culinária, bate-papo e também comemorar, né, muitas coisas. Ah, posso falar? Pode, vai. Eu deixei você falar. Hoje é meu aniversário. E eu estou de parabóis. Então vamos comemorar junto comigo. Maravilhosa. Eu vou fazer assim, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu não sou obrigada a nada. Pode, pode, vai. Já vou abrir o WhatsApp e manda o seu parabéns pra mim, gente. Tipo, a pergunta é dona do programa, porque a gente faz isso, entendeu? Então manda lá o seu parabéns no WhatsApp, que a gente vai ler pra vocês aí as mensagenzinhas. E eu já agradeço desde já, que eu sei que vocês vão mandar. Não vamos deixar na mão, hein? Pode mandar áudio. Manda áudio também. Manda áudio, mande áudio. Manda áudio de até 30 segundinhos. É, no máximo, gente. Não vai escrever aquela carta, né? Combinado. Fala o nome e cidade. Nome e cidade. Então tá bom, manda pra gente seu áudio, que vai ser demais, demais da conta. Eu queria dançar mais, hein? Hoje eu tô com uma vontade de dançar. Tem música boa aí pra gente? Será que tem música nova pra gente dançar aí um pouquinho? Vamos lá. Lembra dessa? Olha, essa daqui. É uma música nostálgica pra mim. É, saudosa também. Demais, porque a gente aprendeu uma coreografia com um amigo nosso. Será que você lembra ainda? Ai, eu não sei se eu lembro não, amiga. Eu também não sei. Eu lembro que eu acho que, parece que fazia um pé pra frente, outro pra trás. Deixa eu ver. Eu não sei se era assim, assim. Talvez assim. Assim. Ai, acho que era duas vezes. Era duas. Eu não sei. Eu não sei se eu lembro. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Será que tem alguém pra ensinar a gente essa coreografia? Será? Será? Será que tem alguém? Ah, eu cheguei. Ah, eu cheguei. Ah, eu cheguei. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Um. Dois. Ah, eu cheguei. Ah, é verdade. Tinha esse negócio aqui. Vai ser o Jale. Um. Dois. Vira agora. Vira. Uh. 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 Roda, roda. Uh. Uh. Vamos lá. Então, poderia sempre melhor. Vai, violinho! Ele está na área hoje. Hoje vai ser o dia top de barra. Olha que beleza, gente. Meu Deus, que emoção está aqui com você. Nossa, coração, galera. Que momento você parece um sonho. E ainda mais no dia do meu nível. É o presente que eu venhei hoje. Quero ver você vir no meu, viu? Vai vir no meu também. Já anota na agenda. Vai ser especial, vai ser especial. Gente, que emoção. Boa tarde. Ele falou, será que eu ainda sei apresentar o programa? Lógico que sabe, respira. Será que eu ainda sei apresentar o programa? Tô com certeza. É igual andar de bicicleta. Não esquece. Gente, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Programa Sempre Melhor ao vivo aqui na Rede Mais Família. Gente, eu estou feliz. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Babi, hoje é seu aniversário. Você está ali. Maravilhosa! Vocês não sabem de nada. Toda a confusão que deu hoje. Gente, você não sabe de nada da roupa da Babi, da minha roupa. Onde aconteceu de tudo, entendeu? Minha calça entrou sabão. Eu estava com uma roupa linda. Um jeans com laranja. É, com um casaco. Estava linda. Aí derrubou um monte de coisa. Sabão. Está lá no meu histórico. E eu estava com uma bermudinha. Na hora que eu abaixei, rasgou. Que coisa mais linda, gente. Olha. É isso. Se não for assim, não é. Entendeu? A Kelly não quis nem... A Kelly não estava nem eu. Vou de calça rasgada mesmo. Ela já rasgou para evitar o problema, entendeu? Ai, ai. Vamos começar, então, com muita alegria. Bora. Está preparado? Então, já vou te chamar a fazer comigo esse primeiro bate-papo. Meu Deus. Mais antes. Você é? Você é doido. Aí, ó. Você é só homenagem a você, não. Minha aluna. Bate cabelo, mão no joelho. Agora ensina pra gente, Renata. Está solteiro, Renata. Estou solteiro. Mande. Não acredito. Está solteiro ainda, amigo. Calma. Ó, ó. A coreografia. Pra lá, Babi, ó. Assim, ó. Vem, vem, vem. Está solteira, mas não está sozinha. Está solteira, mas não está sozinha. Roda, roda. Vai devagar com manhinha. Vai devagar com manhinha. Pra lá. Está solteira, mas não está sozinha. Está solteira, mas não está sozinha. Vai devagar com manhinha. Vai devagar com manhinha aqui, hein. É. Sim, olha só. Deixa eu dar um recado aqui, porque... Você acha que eu ia vir para São Paulo, sair do Mato Grosso e não trazer um presente para a Bárbara Boninha? Pagar um mico aqui na emissora. Depois o pessoal fala assim, pô, rapaz, você não deu um presente para ela? Olha, estou chique. Amor, né? Não, e eu fui ontem no shopping. Eu falei, gente, eu tenho que ir, porque não vai dar para ir no shopping lá em São Paulo. Então, fui ontem. Cansado, Babi. Mas eu comprei um presentinho. Posso pegar um presente? Depois? Depois. Surpresa. 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 Eu não vi também, então vou ficar ansiosa junto com você até mais ou menos o final do programa. Você vai gostar. Bati o olho e falei assim, hum, na cara dela. E eu só sei dar presente para a mulher, você acredita? Que bom. Graças a Deus. Não, só sei dar bolsa. Aaaaah! Aaaaah! Já contou. A gente não sabe ainda. Eu não abri. Calma. Aaaaah! Ela gosta do mesmo jeito, ela vai ficar feliz demais. Vou ficar feliz, amigo. Vamos começar agora a brincadeira. Bora, gente. Eu encontro vocês depois. Pode ser? Tá bom. Vamos chamar para cá. Vamos lá para os nossos lugares, como a gente já estava aqui acostumado. Vem para cá, Karine Nogueira de Souza, ela que é psicóloga clínica. Vamos falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos, tudo bem? Parabéns. Muito obrigada. Boa tarde, Karine. Tudo bem? Por favor, pode ficar à vontade. Vocês combinaram hoje um lilás de um rosto? Você viu? Como não? Eu estou com essa cor, a doutora, a nossa culinarista também está nesse tom aqui. Nós estamos todas nessa cor aí, fúcsia. Estamos chiques, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as emoções e os sentimentos? Olha, minhas emoções hoje estão aceleradinhas. Hoje é um dia de fortes emoções. Gente, eu não vejo a Babi tem seis meses. Você tem noção? Seis meses. Quando eu cheguei perto dela eu fiquei tremendo. A gente abraçou. Tremendo porque eu estava revoltado porque a minha calça caiu sabão. E também porque seis meses que a gente não se via. E hoje eu estou com saudade. E no dia, doutora, do aniversário dela. Olha que benção. Você vê, né? Deus prepara certas coisas para a gente realmente muito especiais. Agora, hoje a gente vê, né? Que as pessoas às vezes acabam confundindo as questões das emoções com os sentimentos. Tem diferença entre os dois? Tem. E é muito interessante a gente perceber isso até pelo que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, você falou, né? Que você está agitado, muita coisa acontecendo. Então, a emoção é essa onda que surge. Ela é uma resposta fisiológica a estímulos externos e internos. Então, a emoção, ela é física e a gente não controla. Porque a gente não escolhe sentir medo. A gente não escolhe sentir tristeza. Ela acontece, né? E é muito importante que a gente perceba quais são as situações que nos trazem essas emoções para que a gente comece a regular. Então, enquanto que a emoção é essa resposta fisiológica, ela não passa pela cognição. Então, ela é muito automática. Quando a gente fala de sentimento, é o que fica depois dessa carga. Por exemplo, hoje a gente está nessa emoção aqui de estarmos juntos, de estarmos conversando, de estarmos comemorando o seu aniversário. A nossa agitação está lá em cima, né? O pico de emoção, a nossa onda está lá em cima. A tendência é que ela vá diminuindo. Essa é a emoção, ela vai passar. Agora, essa sensação gostosa que a gente sente quando lembra desse momento é o sentimento. A gente nomeia isso que a gente está sentindo e é algo que traz uma coisa gostosa e mais constante, mais duradoura do que a emoção. Ah, então dá para diferenciar aí e as duas são importantes e tem que ser olhadas, né? Porque, às vezes, as pessoas também não dão valor, né? Os seus sentimentos, as emoções. Isso é muito ruim, né, doutora? Sem dúvida, porque principalmente as emoções que a gente considera desagradáveis, a gente quer fugir delas. Só que se a gente foge dessas emoções, a gente não trabalha essas emoções, a gente não ressignifica essas emoções, né? E cada vez mais a gente está numa sociedade que não quer sentir dor. É verdade. Não quer. Por conta disso, o uso de medicamentos, inclusive, tem aumentado muito. E não é que medicamento seja ruim, é o contrário, ele é muito importante. Mas ele não pode ser utilizado para que a gente fuja da dor que precisa ser sentida. Por exemplo, a gente tem um relacionamento de muito tempo com uma pessoa muito importante para nós. Nós vivemos muitas experiências positivas e, de repente, esse relacionamento termina. Isso vai trazer dor, isso vai trazer sofrimento. É comum que isso aconteça. Isso que nos coloca como humanos. E eu preciso sentir essa dor. Eu preciso me acolher. Eu preciso ficar quietinha no momento de ficar quietinha. Eu preciso chorar o que eu preciso chorar. Às vezes eu preciso me trancar no quarto e acolher tudo isso que eu estou sentindo porque eu preciso passar pelas fases desse luto. É uma perda. E eu só consigo superar e aceitar se eu sentir. Verdade. Se a gente foge, e muitas vezes a gente foge de sentir, porque eu não quero sentir isso desagradável. Essa emoção vai ficar numa caixinha aqui dentro. Eu vou esconder. Mas em algum momento ela vai sair. Porque a gente precisa ir liberando esses espaços para que outras emoções entrem. Então eu preciso sentir isso, colocar isso para fora, para que a aceitação aconteça. Entendeu? Tomando um gancho, hoje aqui eu quero absorver um pouco dessa experiência que a doutora está proporcionando para a gente. Ela falou sobre a perda de um relacionamento. O que nós mais temos visto são divórcios, separações. E se você não sabe, o Brasil, ele bate o recorde, o índice muito alto de separação e divórcio no mundo. E eu como pastor tenho recebido muitos casos de... Vindo mais do lado do feminino, falando, ah, terminei o meu relacionamento, traição. Aí outra semana, traição. Outra semana, traição. Como... Qual que seria... Eu quero absorver de você, doutora. Qual que seria o ingrediente, uma palavra que se daria para todas as mulheres que sofrem, que estão nos assistindo agora, exatamente nessa área de relacionamento, englobando aquilo que você acabou de falar aqui para a gente? Sim. A primeira coisa que a gente precisa ressignificar em nós, mulheres, é que nós crescemos ouvindo muito que nós nascemos para cuidar. É. Nós nascemos para oferecer ao outro o que nós temos de melhor. Primeiro é com a nossa família, né? Os nossos filhos, o nosso esposo, o nosso parceiro. E muitas vezes, nós nos deixamos de lado. Sempre nos atendimentos, no meu consultório ou na clínica, uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres que vêm é... Qual lugar você ocupa na sua lista de prioridades? Quem é você, de fato? Porque às vezes a gente perde o contato conosco. Verdade. A gente oferece tanto para o outro que perde o contato conosco. Então, o primeiro ponto é se reconectar com quem nós somos e identificar o nosso valor. Entre essas crenças, isso tem tudo a ver com as nossas emoções, a gente aprende desde criança enquanto mulheres que a mulher é emoção e o homem é razão. É. E por conta disso, muitas vezes, a gente não desenvolve a habilidade de racionalizar sobre o que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos pensando. E quando a gente fala em regulação emocional, em todas as esferas, mas em relacionamento principalmente, eu preciso sempre me questionar. Por que eu estou pensando isso? Por que eu acho que eu só vou ser feliz se eu tiver outra pessoa do meu lado? Por que eu acho que sozinha eu não vou dar conta de alcançar os meus objetivos? Por que eu acredito que eu não sou completa se eu não tiver um parceiro? Verdade. E aí, eu vou trazendo para mim que eu preciso ser completa sozinha. Sim. Quando o outro vem na minha vida, ele vem para transbordar, ele não vem para preencher. Porque eu já sou cheia de quem eu sou. E as minhas vivências, as minhas experiências, elas me fazem única, me fazem singular. E por conta disso, tão especial. Você é pastor, tem todas as suas habilidades que eu desconheço. A Babi é apresentadora, várias habilidades que eu desconheço. Mas, eu sou psicóloga e talvez vocês não conheçam o mesmo que eu. Sim, com certeza. E mesmo que tenham vários outros psicólogos, cada um tem o seu jeitinho. Porque esse jeitinho, ele vem das nossas vivências, das nossas experiências, de tudo que a gente já conquistou, de todos os desafios que a gente já superou. E essas vivências e essas experiências também constroem as nossas crenças. Sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. E essas crenças geram as nossas emoções. Então, quando eu estou muito fortalecida com quem eu sou, da minha capacidade, eu consigo muito mais fácil reestruturar a minha vida depois de um divórcio, depois de um término. Sim, com certeza. Porque eu entendo que esse não era o momento para essa história acontecer. Mas existem tantas outras histórias que a gente pode construir, que a gente pode criar. Gente, é algo assim muito interessante, Bárbara, não querendo tomar aqui a frente do que a doutora está comentando, porque muitas mulheres acham que elas precisam de um companheiro do lado para poder ser feliz. E eu sempre tive nesse pensamento do que você acabou de falar. Que a mulher, primeiramente, ela tem que buscar a sua independência. Porque ela sendo independente, vai vir um complemento que é o companheiro. E vindo o companheiro, ela, no caso, não precise e nem dependa dele para nada. Porque, de repente, ela quer fazer o cabelo, aí ele reclamar, já apaguei a unha, já apaguei isso aqui, já apaguei aquilo. Ah, eu não casei para ficar te bancando. Tem muito isso, né? E eu achei muito interessante essa sua observação em falar que a mulher, ela é feliz sem ter um companheiro do lado. É bom a gente ver isso, né? Não, isso é crucial, isso é crucial mesmo. Eu perdi minha mãe muito nova, né? E a gente sabe que as memórias da infância, elas também moldam muito os nossos sentimentos, emoções e tudo. E na minha cabeça, eu achava que se eu não casasse, se eu não tivesse um companheiro, que eu ia ser sozinha a minha vida inteira. Que engraçado, né? Tanto que eu acabei casando super nova por conta disso, né? Graças a Deus, meu casamento, eu escolhi a pessoa certa, né? Nossa, benção. Mas quantas mulheres... 14 esse ano. 14, maravilhoso o casamento. Mas quantas mulheres acabam fazendo uma escolha errada, né, doutora? Por conta dessas emoções, desses sentimentos da infância que não foram bem trabalhados. Sim. Fala um pouquinho sobre essa questão de como que a gente pode pegar esses traumas, essas crenças da infância e transformar elas em algo que a gente possa explicar e olhar pra ela diferente. O primeiro ponto é não normalizar a dor. Porque por mais que a gente precisa sentir a dor, a gente precisa trabalhar pra sair dela de alguma forma. Quando a gente fala em crenças relacionadas a relacionamentos, é muito comum que a gente construa uma visão, primeiro de tudo, que a gente ouve da sociedade, né? O que a gente ouve desde criança? Que a mulher, ela só feliz se tiver uma família, se tiver um parceiro, se tiver um filho, se tiver alguém pra cuidar de alguma forma, né? E aí, se estabelece os modelos de relacionamento que a gente vive. Porque se a gente cresce em um ambiente onde são relacionamentos positivos, que existe o diálogo, que existe a confiança, que existe a validação das emoções, a validação dos sentimentos, a tendência é que a gente crie este modelo pra nossa vida. Então, eu vou me envolver com alguém que tenha essa mesma visão, que me valide, que me aceite, que troque, que o relacionamento seja uma via de mão dupla, e não apenas eu oferecendo, eu entregando, eu cuidando. Quando a gente tem essa experiência, é tudo muito mais fácil, porque a forma que a gente interpreta as situações é muito mais real. Agora, quando a gente cresce em um ambiente de violência, onde não somos validados, onde existe uma competição, onde é comum se falar sobre traição, a gente cresce tendo uma tendência a não conseguir regular as nossas emoções com facilidade. A gente começa a compreender que esses modelos são os naturais. Por isso que existe uma tendência de reprodução de comportamentos desadaptativos, mais do que isso, padrões de comportamentos que a gente cria. Porque por mais que a gente entenda que isso não é correto, lá no fundo tem uma vozinha falando, não, mas é assim mesmo, é isso que você merece, é assim que você cresceu. Então, é necessário que nós estejamos muito atentos sobre quem somos. Atentos sobre o que estamos sentindo. E na nossa sociedade, isso não é muito comum. Verdade. Não é? Infelizmente. Infelizmente. A gente não tem tempo. Eu brinco com as minhas pacientes que a gente acorda de manhã, liga o botãozinho, levanta, toma banho, se arruma, escova o dente, arruma o filho, leva pra escola, trabalha, 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 chega em casa, faz comida, toma banho, arruma a casa, dá banho nos filhos, coloca pra dormir e dorme. E deita. Isso quando consegue dormir. A gente brinca. Ainda tem isso? Isso quando consegue dormir. Aí no outro dia faz a mesma coisa. Então, quando que a gente para pra perceber como a gente tá se sentindo, pra identificar as nossas emoções e reestruturá-la? É muito difícil? Isso quando a pessoa consegue fazer tudo isso, ainda ela tá ok, né, tá com a saúde mental dela. Mas e aquela mulher que tá depressiva, que tá triste, que ela não tá mais conseguindo trabalhar, não consegue mais se relacionar sexualmente com seu marido, porque ela não tem mais libido. Enfim, são várias questões, né, doutora, que vem pra também deixar a gente, né, mais cansada, sobrecarga. E como é administrar isso? É, na verdade, essa mulher ou essa pessoa que chegou nesse grau de ansiedade, de depressão, é que ela ligou o botão do automático todos os dias. E não parou. Então, o que que a gente trabalha muito? Primeiro, se priorizar não é egoísmo. Não é egoísmo. Porque quando eu me priorizo, quando eu identifico as minhas emoções, quando eu tiro um tempo pra mim, eu vou oferecer o meu melhor pro outro. Pro meu esposo, pro meu filho, pro meu emprego. Então, uma técnica muito importante é que a gente possa sentir o aqui e agora. Atenção plena. Tá, Cá? Só que nessa vida corrida, como que eu vou ter atenção plena? A gente vive no futuro. A gente vive pensando o que vai acontecer depois. E muitas vezes a gente quer uma fórmula mágica, ou mais do que isso. A gente quer algo, resolva os nossos problemas sem que a gente tenha que se dedicar a isso. É. E não vai acontecer. A gente precisa tirar um tempo pra nos dedicar a nós. isso com coisas pequenas durante o dia. Por exemplo, o banho é o momento ideal pra isso. Porque é o momento que a gente tá sozinho. Verdade. Então, esse é o momento pra gente perceber como nós estamos sentindo aquele momento. Então, use isso a seu favor. Sinta a água batendo no seu corpo. Quais são as reações que isso te traz. Aproveite esse tempo pra um momento de autocuidado. Faz aquela hidratação no cabelo. Que às vezes durante a semana não dá tempo, não. Aproveita esse momento do banho. Cuide de você. Comece com esses pequenos momentos. Não consigo fazer isso todos os dias da semana, Karine. Não dá. Tudo bem. Tire um momento por semana. Nesse momento que seja 10, 15 minutinhos. E perceba como você se sentiu essa semana. Você percebeu que ficou mais triste, mais alegre? Você percebeu que sentiu muita raiva? Como que ficou a sua irritação nesses dias? Quais foram as situações que aconteceram? Será que a emoção que você sentiu condiz com a situação? Tire esse tempo pra refletir. Esse é um tempo pra você que é muito importante. Mas se lembre, quando você tira esse tempo pra você, você também tá cuidando do outro. É, isso é verdade. Porque você não vai deixar com isso que chegue uma depressão, que chegue uma ansiedade, que faz com que você pare totalmente. Porque o outro, de repente, já está com a depressão. E se você já chegar pra essa pessoa estressado, deprimido, aí já causa conflito na família. Isso. Agora, você já se cuidando, você já tem como poder proporcionar pra outra pessoa um bem-estar, um ambiente de paz, palavra positiva. É mais ou menos isso, doutora? Isso. E mais do que isso, fazer psicoterapia. Sim. Que esse é um momento onde você vai chegar na raiz das suas emoções. Por que que você sentiu isso? Porque às vezes a gente sente, sente, sente muitas coisas, a gente até para pra tentar identificar se a emoção condiz. Tá, mas na minha cabeça condiz. Na minha cabeça condiz. Então, eu preciso entender o porquê. Porque, por exemplo, não é a situação em si que faz com que a emoção aconteça. Mas é a forma como você interpreta a situação. Não sei se já aconteceu com vocês. Acontece muito quando a gente está com uma amiga ou quando a gente está com algum parceiro. A gente está em alguma situação e você fica muito bravo com aquilo que aconteceu. Droga, como que fez isso? Por quê? E o parceiro fala, mas por que você está assim? Sim. Não é nada demais. A pessoa, né, uma bem tranquila e a outra, o mundo acabou. O mundo acabou. Por quê? Porque a forma que a gente interpreta as situações tem a ver com as nossas vivências desde a infância. Com as nossas experiências. E por mais que a gente esteja junto hoje, a gente divide a mesma forma de pensar em muitas coisas, as experiências são diferentes. São distintas. Então, a forma de interpretar também é. E aí, se a gente simplesmente reage a partir do que a gente sentiu, a gente pode ter muitos comportamentos adaptativos, muitos comportamentos ruins. Porque uma clássica, né? Você está saindo do seu trabalho e o seu chefe fala, tem que conversar com você amanhã. Tem que conversar com você amanhã. Não dorme nunca mais. Não é? Tem gente que não vai dormir. É. Ou vai... Algumas pessoas têm fisiológicas da vontade no banheiro, da diarreia. Verdade. É. Passa muito mal. E uma outra... Aí, eu já sou nesse ponto aí. É? É. Já sente no... Como é que eu cuido dessa área, doutora? Primeiro entender o porquê. Sistema nervoso. Eu queria saber porquê. Primeiro, isso a gente discute na terapia. Por que que você sente dessa forma? Porque uma outra pessoa pode simplesmente falar, nossa, ele vai me dar uma outra demanda de trabalho. Ou, ah, ele vai falar sobre aquele assunto que eu comentei pra gente desenvolver amanhã. Por quê? As experiências de vida são diferentes. Gente, se uma pessoa, ela já passou por muitas situações, principalmente de relações tóxicas, né? Seja na família, seja no trabalho. Ela sempre vai trazer aquela situação à toa, na primeira lembrança que vai vir é aquela. Ah, muito interessante. E aí, a emoção fisiológica... Com certeza. Vai lembrar, né? Vai lembrar. Pra você ter noção, eu não como nada. Mas, quando eu vou fazer apresentação na igreja, quando eu vim pro programa, eu não como nada, assim, uma hora e meia antes. Porque, se eu comer alguma coisa e for fazer apresentação, eu já vou pro banheiro, dá aquela vontadezinha de... E isso porque é algo que você já domina, você já fez outras vezes. Sim. E é toda vez. Se eu comer, por exemplo, 10 minutos, 20 minutos antes de qualquer tipo de apresentação, já chama. E é uma coisa natural a gente se sentir preocupado, ficar inseguro diante de uma coisa nova. Ou, porque por mais que faça isso várias vezes, não é o mesmo conteúdo sempre. Você não sabe a reação da outra pessoa, você não sabe se as pessoas vão gostar. Então, é normal. Só que isso não te paralisa. Isso não te impede de fazer. Você enfrenta essa emoção... Vai com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Você enfrenta a situação e continua e faz muito bem. Quando o comportamento tá desadaptativo, essa emoção faz a pessoa travar. Faz a pessoa não conseguir falar. Ela domina o conteúdo, mas a emoção tá tão forte, o medo é preocupado. É. Eu não chego a esse ponto, graças a Deus. É, então. Você consegue manter ali... Eu consigo, não. Chega a esse ponto, não. Porque é normal. É normal sentir isso. Porque é um gelinho diferente. E isso é a ansiedade que a gente fala que é ansiedade boa. Porque isso faz com que você se prepare. Ai, mas só que eu não gosto. É ruim, Bárbara. É muito ruim. Eu sei, eu te entendo. Um exemplo, o nosso caso aqui é o programa ao vivo. Qualquer gafe, a internet... Fatal. Fatal. Né? Entendeu? Olha, o bate-papo tá muito bom, muito gostoso. Mas a gente vai ter que já dar tchau pra doutora. Quero que você deixe os seus contatos. Doutora Karine Nogueira, muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Pode falar ali pra câmera os seus contatos, por favor. Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Bom, então pra conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, pode me seguir no Instagram, arroba karine.psicologia e no Instagram da Clínica Empodera, que é empodera.psicologia, que é uma clínica onde nós realizamos os atendimentos voltados especialmente pra mulheres. justamente por isso que a gente tá falando. Porque a gente entende nossas dores e a gente sabe por tudo que a gente faz. Ah, especialidade mulheres. Eu vou divulgar. É bom divulgar. Vou fazer sabe o que? Uma live lá pra minha igreja. Olha, muito obrigada mais uma vez, doutora. Sucesso pra você. Vamos pra cozinha comigo? Posso levá-la? Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia do seu aniversário.